Música Eu me chamo Carlos Roberto Fernandes. Eu nasci em 1949 em Pirassolunga. Meu pai é um campineiro que foi para Pirassolunga servir o exército. Conheceu minha mãe e nunca mais voltou para Campinas. Meu pai era alfaiate. Minha mãe ajudava, era oficial de calça. E desde três anos de idade, não que eu me lembre, mas existe na minha memória, que é uma memória feita do que você ouve depois das pessoas. Minha mãe trabalhava até 11 horas, até as meia-noite, e eu não dormia enquanto não terminasse o trabalho em casa. Minha mãe resolveu então para me entreter e me deu um caderno e um jogo de lápis. Mas quis me ensinar a desenhar. E fez um patinho do jeito dela para que eu copiasse. Acontece, isso é declaração dela, porque realmente eu não me lembro, que o meu pato ficou melhor do que o dela. Porque eu já tinha visto pato. Em Pirassolunga, as crianças veem pato, galinha, boi, vaca, né? Não como aquelas da cidade grande, que tem aquela charge do Ziraldo, que diz uma para a outra assim, você já viu uma vaca? E a outra responde assim, não, mas já viu uma flor. Então eu comecei a desenhar, porque no dia seguinte fui incentivado pela madrinha, pelas tias. Todo mundo me elegeu um desenhista. Eu não sabia disso. Quando eu cheguei no Jardim da Infância, com quatro anos, eu já era um velho desenhista. Então, como eu já tinha praticado, eu acredito que sim, a professora percebeu que eu fazia alguma coisa que ela não tinha visto ali ainda. A professora era a dona Elza Sguerra Paganotti, que depois fiquei sabendo no futuro que era tia da minha esposa, certo? Era irmã da minha sogra. Dona Elza, dona Elza correu, chamou as professoras lá das outras turmas, olha, o Carlinhos desenha. Muitos anos depois, estudando didática, adequação de como se tratar o aluno, eu percebi que ela me transformou num bloqueador dos colegas. Porque a criança nessa fase era muito egocêntrica. Se o Carlinhos desenha, o Zezinho não. Então, eu praticamente era o único desenhista da turma. Isso é uma hipótese que eu acabei fazendo, mas todo mundo se lembra de mim. Ah, você desenhava. Ah, você... No quarto ano, o professor mandou fazer um trabalho, um desenho do dia do trabalho, e eu fiquei lá. Daí eu olhei você, você já estava fazendo um... com a enxada na mão, e eu não fiz mais nada. Um depoimento de um colega, e que me entristeceu quando eu o vi, né? Mas ele estava contente de lembrar isso. Eu tenho uma boa lembrança da escola, como eu disse, eu comecei com quatro anos, e saí de lá com 17, como professor primário. Então, a minha experiência de Pirassununga, da escola, da vida na cidade, das pessoas, dos amigos, é uma experiência fantástica, que marcou, com certeza, não só a mim, mas todas as pessoas que vivevam em Pirassununga nesse tempo. Queria dizer também que Pirassununga e a escola davam muita oportunidade para a gente. A gente fazia teatro, a gente fazia parte do coral. O coral começava a ensaio às seis e meia da manhã. Então, em 1964, nós começamos a mexer com teatro. É uma época muito interessante para a gente fazer teatro. A gente, de Garrido, vendo a peça que a gente foi ver, e foi uma adaptação de uma chanchada da Dersi Gonçalves, na TV Tupi ou outra qualquer da época, feita por uma senhora muito culta, muito ativa, a dona Semirinha Vieira de Moraes, dona Semirinha, que escreveu um script baseado e juntou a vinte atores, amadores, as filhas, os namorados, as pessoas, e apresentaram no Teatro Jossandra, aliás, deixa eu fazer uma ressalva. O Teatro Jossandra foi inaugurado pela Cacilda Becker. Por quê? Cacilda Becker era de Pirassununga. Ela levou duas peças para lá. Ela levou duas peças, Pinga Fogo e Em Moeda Corrente do País. Eu não me lembro da peça, mas lembro dos nomes. Então, o Teatro Jossandra, a gente usava como base para os espetáculos. O professor Farid Elmor, professor, dono do Teatro Jossandra, da Rádio Difusora, ele franqueava o teatro para a gente, por um pequeno aluguel, certo? E a gente apresentou lá, então, uma peça, primeiro, Jaco Hidigar, uma peça infantil, A Bruxinha, que era boa, de Maria de Acalado Machado, e os dois tímidos de Eugênio Labiche. Então, começou um movimento de teatro muito importante em Pirassununga e a gente continuou fazendo peças, fizemos depois Natal na Praça, fizemos... E isso que eu considero, talvez, a coisa mais importante, assim, para relatar, que em 1966, nós montamos uma adaptação do Pequeno Príncipe para o Teatro. E viemos aqui em Campinas e conquistamos o primeiro lugar no Festival do Correio Popular que existia aqui em Campinas. Depois disso aí, cada um foi para o seu lugar, né? Uns vieram para Campinas, eu comecei a fazer a Faculdade de Artes Clássicas em Ribeirão, depois continuei em São Paulo, mais para frente, a Faculdade de Belas Artes. Mas aí eu já estava em São Paulo, trabalhando já, que acontecia esse êxodo em Pirassununga. Quando a gente tinha 18, 19 anos, ia se estudar fora, trabalhar fora, e isso criava uma situação mais positiva para quem ficava. Havia menos competição, a cidade não crescia, mas vivia-se bem. Mas a grande necessidade da cidade, aliás, acontece com todas as cidades pequenas, é crescer. E o que a gente pode dizer, não, não cresce não, continua assim, está bom. Toda a cidade que cresceu, cresceram os problemas também. Em São Paulo, eu trabalhei como bancário, uma péssima experiência que eu tive profissional, trabalhei como técnico de contabilidade, porque junto com o normal, que eu fiz no estudo de educação, eu fiz também a escola técnica de comércio, junto, e saí técnico de contabilidade. Então, isso aí me garantiu um emprego na companhia telefônica brasileira, que também não deu certo. Aí eu pensei, olha, não adianta competir nessa área. Eu vou sempre perder. Bancário, contabilista, eu tenho que competir com desenho, que sempre disseram para mim que eu desenho, e então eu acreditei, eu acho que é um ponto que eu tenho que, pelo menos, tentar. Se conseguir um emprego com desenho, eu continuo em São Paulo. Eu impus isso. Ou então, eu volto para Pirassununga, também tenho o direito de morar lá, né? E não estou condenado a morar em São Paulo. Aí comecei a procurar, e quem procura acha, né? Acabei achando a oportunidade de trabalhar no SENAC, com desenho. E fui indicado para esse cargo pelo porteiro do condomínio Visconde de Cairu, na rua Doutor Vila Nova, que viu os trabalhos disso, e falou assim, por que você não dá aula no SENAC? Eu falei, eu estou procurando outra coisa. Eu estou procurando informação do SESC e me falam em SENAC. E fui, na esquina da Major Sertório, eu falei, pera, eu estou discriminando o porteiro. Ele falou, ele tem um motivo. Voltei, e falei, o que é isso que você me falou aí? Não, isso aí eu estou te dizendo, porque eu fiz um curso de cartazes lá no SENAC, da Tiradentes, e eu que fiz esse cartaz e tal, e você, você tem condição de dar aula lá. Quer dizer, na avaliação do porteiro, eu já era apto a dar aula. Se ele acha, então, voz do povo, voz de Deus. Com quem que eu tenho que falar aí? Ah, você vai, ele não sabia muito bem, quem indicar me indicou a pessoa errada, o Antônio Frassino. E, cheguei lá, eu queria saber sobre um curso e tal, eu gostaria de fazer um concurso, uma seleção. não é comigo não, mas eu vou te levar com quem é. Inexplicávelmente, esse senhor Antônio Frassino, que eu conheci bem depois, me leva para a sala de outro, fala, está interessado em dar aula no curso de cartazismo lá, me apresenta para um, quem resolvia, eu não sabia, mas fiquei sabendo depois. marcou um teste para mim, imediatamente, fiz o teste, foram três dias de seleção, e no final das contas, eu estava aprovado, mas ninguém sabia para onde. Acabei, por indicação desse senhor, chamado Mamante Torres, não, você não começou ainda, não, vá lá na Tiradentes. Eu fui, e comecei lá, e fiquei 15 anos no SENAC, como professor de desenho e propaganda, na área de comunicação. O SENAC é uma entidade muito organizada, muito bem administrada, e que investe muito na qualidade do seu serviço. Então, eu só saí do SENAC, porque eu já tinha chegado a uma fase da vida, eu tinha 35 anos, e eu resolvi trabalhar por conta própria, montar um estúdio, e foi o que eu fiz, mas no fim o SENAC virou meu cliente, não teve jeito. eu passei a executar trabalhos para o SENAC, e continuamos, até hoje, eu tenho um contato muito positivo com o SENAC. Eu faço parte do grupo de aposentados do SENAC, a gente se reúne várias vezes para almoçar, para contar histórias. Do SENAC de São Paulo, eu me transferi para Campinas, eu estou chegando agora em uma outra fase, e aí, quando eu saí do SENAC, aqui em Campinas, eu montei o estúdio, e trabalhei esses anos seguintes, até ser convidado para dar uma aula na disciplina de um amigo, que era professor de estúdio de artes, o Fred Van Camp, professor de design, designer, diretor da Escola Superior de Desenho Industrial, depois no Rio de Janeiro, duas vezes, grande amigo, grande profissional, Fred Van Camp. E, dando essa aula aí, eu entrei em contato com a Unicamp. Meses depois, a Unicamp, no caso, o estúdio de artes, estava abrindo uma seleção para professor. E eu fui convidado a participar dessa seleção. Fomos contratados, depois da seleção, eu, o Wilson Antônio Nazareth, que é o UOL do desenho animado, Ligia Arcuri, que está até hoje lá, professor titular. E comecei uma nova vida, uma nova vida profissional, ou pelo menos numa outra instituição. E aí, eu já estava com 40 anos, com a experiência do Senac, com a experiência do mercado. E vim contratado justamente para a disciplina desenho de propaganda. E era coisa difícil na época de achar alguém que pudesse dar aula de desenho de propaganda. Não existiam esses cursos. eu já estava falando de 27 anos atrás. Então, o ramo de design e tal era muito iniciante. Desenho publicitário, não existiam as escolas ainda. E, por esse motivo, como a vaga que existia era de RDI-DP, que eu não sabia o que era, e fiquei sabendo que era RDI-DP, eu me baseava no regime do meu amigo Fred, que era RTP. O nosso público sabe o que é isso. Não era nem RTC, RTP. Então, ele trabalhava um regime mínimo de horas, o menor regime de horas. E eu pensei que ia ser assim. Quando eu fiquei sabendo que era RDI-DP, tinha que fazer uma opção, e então eu deixei o meu estúdio, onde eu ganhava dinheiro, e falei, mas o estúdio, o mercado, não é o meu habitar. A universidade é uma escola. Então, eu acho que eu fiz uma boa opção, depois de todo esse tempo já aposentado, eu posso dizer isso, porque a universidade apareceu para mim como um espaço novo, um espaço democrático, cheio de problemas, mas todo mundo querendo resolver, com um ritmo diferente do mercado, o ritmo da universidade tem que ser outro mesmo, senão a universidade se transforma em outra coisa do dia para a noite. A universidade, ela tem o peso. A Unicamp, que tem 50 anos, está se aproximando, ela é uma universidade não. Mas imagine as universidades de 200 anos, elas vão se mudando muito pouco. A Unicamp tem mudado muito no sentido da qualidade, hoje, da qualidade do quadro docente, dos alunos, dos funcionários, isso é ótimo. Mas, aquela ideia de transformar as coisas do jeito que se imagina, isso existe uma dificuldade. E isso é positivo. Quando a gente olha a primeira vez, parece um defeito. Eu chego a pensar que talvez seja até uma qualidade. Bom, eu vim para a Unicamp, para o departamento de artes plásticas do Instituto de Artes. Eu, naquele tempo, tinha a graduação em artes plásticas pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e termo de título era o único que eu tinha. Eu comecei como professor convidado MS2 sem gratificação de mérito. Quando eu cheguei no departamento, o departamento que não estava ainda implantado, ele não tinha um conselho, era a Assembleia. Então, todos os professores participavam das reuniões. É muito cansativo até, mas até, de certa forma, interessante, porque a gente passava a conhecer todo mundo nessas reuniões aí, que eram, às vezes, mensais ou quinzenais. Um colega que não estava presente, mas eu ouvi o nome dele, era o professor Marco Duvale. O professor Marco Duvale estava terminando o mestrado lá na ECA e diziam para mim, olha, do jeito que você está se colocando, quando você encontrar com o Marco vai haver alguma coisa assim e tal. E eu falei, bom, não posso me preocupar com isso, né? E Marco Duvale chega e, assim, dentro do script que foi apresentado, tivemos alguma discussão na reunião e ele me fala assim, vamos conversar na minha sala. eu falei, então é agora que eu vou ouvir, né? Entro na sala com ele, ele fecha a porta e fala, até que enfim uma pessoa que eu possa conversar aqui. Desculpe os outros, mas como é fato, ao contrário do que pensavam, o Marco Duvale passou a ser um colega. Todo mundo conhece o perfil do Marco Duvale, é uma pessoa muito atuante e tal. E isso aí me deu uma outra dimensão, porque eu não conhecia a universidade e estranhava muito as coisas assim, discussões sem uma organização e tal. E eu comentei isso com um colega que, por acaso, era diretor do estudo de arte, o Bernardo Caro, que acabou sendo meu orientador de mestrado. Eu falei, Bernardo, como que é isso, hein? Eu falei, sabe o que acontece? Todo mundo fala o que acha, mas ninguém sabe o que realmente é como as coisas estão, assim, como o regulamento e tal. Eu falei, ah é? Se eu fosse você, eu daria uma lida no regimento, no estatuto e tal. Eu pensei, o quê? Mas, bom, pensei bem. Eu sempre fui um contestador de regimento. Sempre fui rebelde. Mas precisa ter um, né? E eu não estava vendo nenhum. Falei, então eu vou ver como é, como é que são as regras aqui. E pedi uma cópia que foi, não vou contar a história da cópia, mas foi demorada e acabei recebendo a coisa, assim, colada, misturada e tal, que para o meu olho de design gráfico me incomodava eu acabei fazendo um test-up daquilo e fazendo cópia nova para poder ler. E li uma vez e virei um especialista em regimento. Então, alguém falou, ah, vamos ver se o Carlos sabe o regimento. Eu não sabia, eu só sabia muito pouco, mas, como tinha uma cópia, qualquer dúvida a gente olhava lá. e fiz três cópias, uma para mim, uma para o departamento e uma para a direção. Então, esse começo aí me incomodava muito porque alguns colegas por acaso ou até por maldade, o Carlos é o nosso especialista em regimento, o que me incomodava muito, né? Mas tudo bem, isso acontece. O departamento, nós tínhamos muitas disciplinas e todas eram obrigatórias. quando nós chegamos à coordenação, aliás, chegamos eu e o Marco, o Marco foi coordenador e eu era coordenador associado, nós fizemos uma, demos uma enxugada no curso. Era o grande trabalho nosso, depois foi criticado e tal, mas nós achávamos o seguinte, se o aluno tem o direito de fazer um curso de graduação com uma carga horária X, nós podemos oferecer isso e o direito dele sair com essa carga horária mínima. E ofertamos o resto para eles fazerem se quiserem. Isso, na minha ideia, na nossa concepção, foi uma melhora do curso. Outros acharam que foi uma piora. Mas depois, já tinha passado dez anos eu no departamento e eu acabei indo para, não deixando de ser professor, mas indo para administração da universidade. Quando o professor Hermano Tavares me convidou e outros amigos da época, colegas, para a instalação de uma coordenadoria que abrangeria a antiga PEO e o Escritório de Ação Cultural. Fizemos um trabalho, esse trabalho já então em 98, começando em 98 e adentrando em 99. A coordenadoria foi legalizada, ela foi constituída mesmo no ano de 99 com o nome de Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural. Em substituição então a PEO e o EAC, Escritório de Ação Cultural. E eu fiquei por alguns anos ali. Fiquei na gestão do Hermano, na gestão do professor Vito, né, e depois saí da gestão do professor Tadeu para fazer um trabalho específico em 2006, que foi o ano 40. O ano 40 foi um projeto que a gente desenvolveu junto com uma comissão e tal, mas a ideia era essa, em vez de fazer uma comemoração de 40 anos, vamos pegar. Quando saímos do 39 começou o quadragétero, esse é o ano 40. E a ideia foi muito bem aceita e nós tivemos uma felicidade de organizar uma série de eventos, né, e eu fui coordenador dessa comissão, devo dizer que foi o autor do logo do ano 40, né, e a gente fez uma programação com a participação da universidade toda, um grupo de trabalho grande que tinha mais de 30 pessoas representando as unidades e, então, o ano 40, eu tenho muitas boas recordações dele, né, então, esses eventos aconteceram durante o ano todo e nós estamos tendo, agora, dez anos depois, o ano 50. Eu recebi uma ligação do professor Itadeu perguntando se eu gostaria de fazer o logotipo do ano 50. E eu perguntei, mas esse condicional, por quê? Não, porque você está aposentado, ele me disse, não, tudo bem, o maior gosto, se tiver uma proposta, eu apresento. E apresentei, foi aprovado pelo grupo, e lançamos no começo de março, já então há um ano atrás, fizemos uma cerimônia no Consul, muito agradável, eu apresentei a ideia, apresentei o projeto e tal, e começamos a usar o uso dele, fizemos o... Eu esqueci de falar uma coisa interessante aí, mas me lembrei, nós temos um arco na entrada, aquele arco é projeto meu e é a execução do Joaquim Antunes Barbosa, esse funcionário que trabalhou comigo na coordenadoria, continua trabalhando aí com a reitoria, é um funcionário muito habilidoso, um técnico, trabalha com serralheria, madeira, revestimentos, então, o primeiro arco aconteceu por acaso, a gente tinha feito um projeto para UPA, que eu fiz, das seis UPAs, eu fiz todos os projetos de instalação e de entrada, aquela ambientação e, nesse ano, nós fizemos assim, vamos, tinha sempre questão de disputa por espaço e tal e eu resolvi, então, fazer um espaço vazio para que se precisasse, a gente tinha essa reserva, bem na entrada e fizemos, fechamos a amostra da UPA e não precisamos daquele espaço, aí eu tinha obrigação de dar um sentido para ele, pensei, vamos colocar, então, um grande logotipo da UPA, mas precisava de um grande suporte, aí usamos as duas tabelas de basquete, que uma de frente para a outra formavam uma curva elíptica e fizemos aquelas lonas e o logotipo, o UPA, unicampo de portas abertas, de um lado e de outro. Como a tabela era grande, ficou grande e ocupou bem o espaço e percebemos que os visitantes gostavam de tirar fotografia ali e tal, deitava no chão, o cartão. as lonas foram guardadas, depois, no ano seguinte, lembrei das lonas, mas não podia usar de novo a tabela de basquete, né? Aí falei, Joaquim, nós precisamos fazer um suporte disso, mas não pode ser um suporte qualquer. Aí com o material que tinha lá, a gente fez três arcos, né? Três arcos parabólicos formando uma estrutura que a gente pensava em usar o metal mesmo aparecendo, mas não resultou numa aparência boa, não. Então, o que nós temos que fazer? Vamos apagar isso, vamos vestir isso aí com laicra e fizemos essa experiência e deu certo. Pintamos de cor de concreto, próximo do concreto e quando instalamos tínhamos a aparência de um arco de concreto sólido, né? Mas era tubos metalons com a laicra pintada. isso aí foi enterrado no chão do jeito que precisava porque a gente imaginava que ia ficar seis meses do tempo que tinha ainda de ano 40. Quando falamos em retirar o arco não pode retirar. Não, já faz parte ali, vai apodrecer, vai sair voando. Não, concretamos a barca, concretamos e esse arco desse jeito ele ficou seis anos e durou. Quando o professor Itadeu voltou à reitoria acho que ele lembrou do arco ele falou assim tem um jeito desse arco ficar aí para sempre? Tem, tem que fazer outro. E fizemos usando a parte de metal nós revestimos com chapa de três milímetros quando eu digo nós eu pensei Joaquim executou e ele foi colocado ali com uma base já melhor e já fizemos um segundo para outra entrada. Então o arco ele passou a ser um o que é o arco? O arco é um outdoor é um display colocado no tempo e a única coisa que ele tem de diferente é que ele tem um formato pensado ele é um arco que se baseia numa parábola e funciona não é uma moldura qualquer ele interfere na paisagem e às vezes ele fica sem nada e ele está lá ele continua tendo a sua aparência interessante isso é conversa de coruja bom o processo da criação de um lobo esse o ano 50 foi pensado vou tentar rememorar isso pensado assim quais serão os os caracteres os elementos gráficos de de fala né ano 50 aí pensamos assim bom o ano é apenas para ter uma marcação o importante é são os números 5 e 0 que tem uma característica própria tal então nós precisamos de um fundo nós precisamos de um suporte um suporte no caso como fundo mesmo não como o papel aí então influências que eu não posso nem imaginar eu optei e tenho optado muito pela elipse o logo da UPA é uma elipse então ele é da família então o que eu fiz então eu vou pensar um jeito de usar uma elipse e escrever esses 5 e esse 0 com as características mesmo da UPA que é ultrapassar o próprio fundo quer dizer isso eu estou dizendo eu estou fazendo literatura mas é o que eu tendo que contar a história eu conto assim então agora e a cor bom 50 anos é um jubileu de ouro mas a não ser em assim num broche num pin não ficaria bem ficaria muito assim muita ostentação fazer um logo então eu optei pelas cores do estado dizem que não que é uma tem uma coisa de ver com um time de futebol mas não são as cores vermelho e preto porque vermelho e preto assim falando de cor e eu tenho um compromisso com cor que o meu mestrado é sobre cor eu trabalhei com classificação de primária secundária e tal então o vermelho ele tem uma intensidade ele transmite alguma coisa para a nossa cultura não seria para outra mas assim de força de vermelho é o sangue vermelho tal vamos parar por aí com o vermelho e o branco que vai interligar o preto que é uma cor na verdade o preto não é uma cor na verdade o preto é a ausência de cor enquanto o branco também não é uma cor o branco é a emissão de todas as cores todos os raios luminosos então na verdade nós temos uma cor só vermelho mas dito de uma maneira popular preto e branco quando 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 eu pensei isso eu pensei e as ideias elas não tem uma forma definida nós dizemos em criação de publicidade que você tem que ter a ideia a ideia é representar aquela lampadazinha assim que acende mas essa lampadazinha que acende é uma lâmpada mesmo que acende é uma coisa que ilumina na verdade ela é um insight o que é um insight o insight para gestalt que é a corrente de psicologia que se contrapõe a psicologia convencional é a percepção do todo a percepção imediata de uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa como diria o hermano uma sacada então nesse trabalho especificamente eu abandonei a fase de de raf que seria os esboços na publicidade você tem a ideia os rafs os layouts e você chega na arte final fase de elaboração a parte de criação a parte mais valorizada da propaganda da publicidade e tal então eu optei assim fiquei pensando nisso e pensei sem pela primeira vez sem grafar certo e então eu estava andando de carro com a Carmita minha esposa e ela disse o que você está desenhando aí ela percebia que eu estava pensando em um desenho e depois de um mês não que eu tenha pensado um mês sem parar também seria um exagero mas depois de um período de jogar as coisas lá tem uma hora então que esse insight aparece então ele brota e aí que se chama esse brota é o layout mas layout nesse sentido botar para fora layout esse o sentido do tema e eu cheguei em casa e desenhei a elipse depois eu escrevi ano pequeno e fiz um cinco que atravessava e um zero que depois eu tive que ajeitar esse zero para ele ficar um pedacinho para fora bom feito isso esse é o primeiro processo o processo assim convencional quem desenha quer desenhar com lápis ou então já estão preparando já existe no mercado já os lápis eletrônicos que você desenha direto mas precisou chegar nesse ponto para chegar a nós de novo precisou evoluir porque aquelas brincadeiras de vai para lá aquilo não é trabalho de desenho agora o desenho é um ato de gesto gestual e tal então hoje você já pode pegar um monitor sensível desenhar pintar então peguei então aquele rabisco lá coloquei escaneei joguei no programa e fiquei muito feliz que quando eu abri uma elipse ela se encaixou bem ali aí depois eu construí a parte de ferramentaria mesmo então o que eu posso dizer é isso mais ou menos isso talvez tenha algumas invenções que não são propositais mas em suma é isso o logo ele sempre é uma ideia qualquer desenho ele é uma ideia que aparece que você não sabe muito bem como é e depois ela se revela bom eu comecei no departamento como professor de desenho de propaganda então como que esse tipo de atividade era visto pelos colegas artistas por exemplo quem trabalha com arte que tem uma utilidade não é artista para o pensamento do artista vamos dizer clássico moderno contemporâneo que for a propaganda a publicidade no caso mais adequadamente falando ela leva a culpa da sociedade a publicidade ela é fruto de momentos de evolução social então houve tempo que a publicidade era assim puritana como a sociedade muda então você pega por exemplo a revolução dos costumes na década de 60 leva a propaganda a ser mais ousada a desmistificação do corpo da mulher e do homem etc e tal isso no meu trabalho de doutorado eu tenho mais de mil imagens lá de anúncios escolhidos e se vê bem isso dá para perceber de 75 a 84 dá para perceber como aparecem essas coisas então a publicidade como qualquer outra coisa ela não é nem boa nem má ela depende de quem está falando se você tem um propósito positivo ela vai ser positiva se você está comungando um ideal ela é positiva se você faz uma campanha x, y ou z ela vai ser para lá ou para cá agora não é a propaganda é o ser humano é a conduta humana que está aí assim é o cinema agora para o pensamento assim vamos dizer muito radical de arte diria colega que arte tem que ser inútil sim existe essa situação na arte outro diria assim criança e índio e louco não faz não produz não produzem artes isso é uma coisa que a gente ouve ou vive e outro diz você é lá das artes gráficas então ora vejam bem se a gente pensar um pouquinho no tempo Michelangelo ele era das artes manuais porque a sociedade da época não considerava uma pintura ou uma escultura como arte como arte maior porque era feito com a mão não tudo é feito com o cérebro então a pessoa fala assim ah fulano tem uma boa mão não, não tem uma boa mão ele tem um bom cérebro porque a mão é a parte ferramental do homem o conceito as ideias tal nascem na cabeça no cérebro então Michelangelo só para citar eu também estudei um pouco de história da arte Michelangelo é o primeiro artista a assinar uma obra porque as obras muitas vezes não eram nem de autor eram de coletivos os aprendizes então Michelangelo quando ele começa a pintar a capela de Sistina diz a lenda ele tinha um monte de ajudante tinha um especialista em cor da pele especialista em drapejamento em sombra em claro escuro e ele fazia o geral lá ele fazia como o maestro faz na orquestra os outros que tocam ele rege quando ele abandona e volta para o trabalho ele volta eu vou fazer sozinho ele teve essa essa percepção para ser valorizado tem que fazer tudo sozinho e ele pinta a capela da Sistina como diz a lenda isso aí quando é contado a gente aprendeu assim e não foi no caso não foi numa pintura mas numa escultura ele vai e assina Michelangelo então é o primeiro artista a dizer isso é mim agora índio como eu falei o índio ele faz uma arte que é diferente ele nem sabe qual é a dele eles fazem tão assim a arte marajoara por exemplo dez pessoas fazem misturam depois ninguém sabe então nesse sentido é outro tipo de coisa é diferente mas aí quando vem a arte conceitual a pessoa pensa alguma coisa qualquer um pode executar então eu sofri como você estava imaginando percebendo o que eu estou falando eu acho que assim uma discriminação mas eu nunca me importei porque é o seguinte eu nunca quis ser artista o que eu sempre quis ser é desenhista então o que acontece no departamento hoje nós temos praticamente todo mundo com doutorado todo mundo que é contratado tem que ser doutor para fazer o concurso nesse tempo que eu comecei dava dificuldade da área a gente entrava a gente entrava outros entraram até mais como MS 5 e 6 sem ter mas no meu tempo eu já me contrataram como MS 2 aí eu fiz o curso de mestrado eu fiz o curso com a classificação de cores primárias e secundárias mas nós tínhamos um mestrado que era muito pesado o mal da unidade que não tem doutorado é caprichar no mestrado então tínhamos 12 disciplinas então a gente podia ser podia ser mais rápido mas também vou fazer uma descrição aqui não havia muito interesse de quem era doutor de que outros fossem doutor um pensamento que não tem nada a ver com o pensamento acadêmico mas as pessoas que vieram primeiro e conseguiram de uma forma ou outra ser doutor elas não facilitavam não tanto é que eu fui o primeiro professor contratado que entrou no mestrado do IA não vou explicar porque eu fui o primeiro mas eu fui certo então era um era um era um contra-senso porque agora isso eu conto eu acho que se alguém faz uma uma um apresenta um projeto para o mestrado e se não é aprovado ele não poderia continuar dando aula né mas não então não era o problema não era esse né então daí veio o doutorado doutorado nosso também era um doutorado pesado né mas isso passou isso é o começo o começo é difícil não existe assim uma uma cultura né de por exemplo você vai na elétrica que eu conheço bastante o pessoal da elétrica que tem relacionamento a elétrica é uma uma unidade que tem uma pós-graduação fantástica de nível altíssimo e não existe não existe regras tão que dificultem tanto a entrada num mestrado no doutorado na elétrica mas nas artes existia e outra coisa que eu quero aproveitar já que eu toquei nesse assunto eu dizia para os meus colegas ninguém diminui nós a nossa turma aqui por fazer arte o problema está em nós nós estamos na universidade nós temos que seguir a regra nós temos que nos titular nós não somos discriminados porque nós somos artistas fazemos arte pelo contrário as pessoas acham que arte é uma coisa excepcional mas nós não nós não fazemos a oferta quando criaram o instituto de artes criaram o instituto de artes para ser equivalente ao instituto de biologia o instituto de filosofia eles não criaram um conservatório uma escola então é a nossa turma que não está fazendo o trabalho a universidade fez ela criou deu nome deu punições agora tem dificuldade tem questão vai fazer desdoutorado na Europa já não era o tempo mais um pouco antes as pessoas iam iam para a França mas no fim as coisas caminharam e nós chegamos eu acho que hoje não existe mais isso eu estou contando já coisas e pensando nisso aí coisa de antigamente me ocorre o seguinte quando eu entrei aqui há 27 anos a maioria para não dizer quase a totalidade dos alunos que estão hoje nos cursos de graduação e de pós-graduação não tinham nascido há 27 anos atrás então eu poderia dizer que nós éramos da pré-história deles e se pensar que como eu disse eu cheguei aqui com 40 então eu sou do período mesolítico paleolítico então isso é uma coisa interessantíssima e isso que a universidade tem de bom você o professor ele convive com o melhor dos jovens né então a gente demora um pouquinho mais para envelhecer mas envelhece não tem jeito o tempo ele é sorável conheci Carmita em Pirassununga crescemos juntos lá apesar de distante dado a idade diferença de idade mas nós namoramos há 48 anos e que estamos casados há 41 moramos em São Paulo viemos para Campinas e viajávamos toda semana para Pirassununga né mantivemos uma ligação com a cidade por um bom tempo aí nasceram os filhos e a gente começa a diminuir tal o Daniel tem 36 anos trabalha na IBM e a Bruna tem 32 é designer da Tetra Pak a nossa família se reúne sempre e eu tenho uma ideia que o bom bom jeito de se reunir é no domingo almoçando então a maioria dos domingos a gente se reúne em casa né um dia eu comentei com a Carmita Carmita chegamos no futuro e ela me respondeu sim estamos velhos a questão de de ficar velho hoje parece que não se deve ficar velho e se você falar eu sou velho não você não é velho parece que existe uma necessidade de se manter jovem ora há 50 anos estatisticamente eu já estaria morto pela média de longevidade então eu estou pensando nisso aí pensando nos 50 anos da Unicamp quando a Unicamp começou eu tinha 16 anos então veja bem a Unicamp é mais nova do que eu e no entanto ela acumulou tanta coisa tanto conhecimento tantas pessoas milhares se contar tudo temos um dia fiquei sabendo que um amigo foi a primeira tese da elétrica o professor Celso Botura amigo nosso frequentador do nosso cineclube foi a primeira tese da elétrica a elétrica chegou na milésima e já está na milésima e tanto então o tempo é relativo agora quanto a questão de chegar no futuro eu tenho pensado nisso mesmo o futuro que está por vir é do meu neto aqui é do meu filho o nosso nós estamos no futuro e isso aí então é uma dá um interesse maior de viver viver cada dia cada mês a gente nunca sabe mas não tem um problema maior é uma fase positiva você tem tempo para outras coisas você tem lembranças esse negócio de dizer antes que era bom criança como criança é feliz não, criança não é feliz criança vive estressada menino sai daqui não pode falar então eu diria o seguinte a Unicamp tem um futuro muito grande comparada com as outras universidades é uma universidade jovem e com já uma classificação ótima isso aí nos dá uma satisfação de ter participado da construção pelo menos um pedacinho um pedacinho a gente ajudou a fazer deixou uma marca aqui uma marca ali isso me deixa muito feliz pensando assim e meu neto já fala assim olha o arco do vovô eu queria só agradecer a oportunidade de que tive aqui e tentar lembrar alguma coisa acho que lembrei algumas muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto